O morador de uma casa em chamas foi salvo por uma equipe policial durante um patrulhamento da Polícia Militar de Meio Ambiente na região do Vale do Aço. Presta atenção aí, o caso foi registrado na cidade de Pingo d'Água. A Gisele Ferreira vai contar pra gente sobre a dinâmica. Que tristeza, né Gisele? Mais um incêndio aí. Como é que foi isso aí? Foi uma ação rápida da Polícia Militar de Meio Ambiente que realizava um patrulhamento ali pelo bairro Perobas em Pingo d'Água quando percebeu a fumaça escura e densa vindo de dentro de uma residência. Os militares pularam o muro do lote e com um pedaço de madeira conseguiram arrombar a porta e resgataram o homem de 53 anos. De acordo com a Polícia Militar, tudo indica que este homem estaria em um surto psicótico e ele mesmo teria ateado fogo na própria residência. Nico, e a polícia teve bastante trabalho pra retirar este homem de dentro deste imóvel. Ele lutava, ele não queria sair dali de dentro, mesmo estando atordoado porque havia inalado fumaça. Os militares, inclusive, tiveram que utilizar de força, né, pra poder resgatá-lo dali. O corpo de bombeiros foi chamado também pra atender a ocorrência. Um caminhão-pipa da prefeitura também prestou assistência nesta ocorrência. E o homem foi levado para a unidade de saúde do município de Pingo d'Água, onde ele foi medicado e liberado. Os policiais conduziram este homem também para a delegacia de Polícia Civil. E a residência incendiada foi periciada pela Polícia Civil. Nico.